Cientistas de todo o país poderão contar com um novo aliado para as pesquisas de forma remota. O Laboratório Nacional de Computação Científica expandiu o poder de processamento do supercomputador Santos Dumont, a máquina com maior rapidez e precisão instalada na América Latina. No evento realizado no Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, no Rio, o ministro Marcos Pontes ressaltou a importância do supercomputador para o país. Esse supercomputador trabalha no desenvolvimento de modelamentos, por exemplo, na área de óleo e gás. Você imagina o seguinte, a gente consegue, através do modelamento adequado, melhorar que seja 2%, 1% do pré-sal, por exemplo. Você imagina quanto isso é de retorno para o país. Então, o investimento em estruturas como essa é extremamente favorável. Com a expansão, o supercomputador Santos Dumont aumenta em 5 vezes o número de operações matemáticas realizadas por segundo. Cálculos que são aplicados nas mais diversas áreas, como química, física e biotecnologia. A capacidade de processamento a partir de agora passa a ser de 5,4 milhões de operações por segundo. Para se ter uma ideia, um cálculo feito em um notebook de ponta, que demoraria um ano, leva uma hora no supercomputador Santos Dumont. E pesquisadores de todo o país podem ter acesso a essa tecnologia. O computador é interligado com as grandes universidades, com os grandes institutos de pesquisa, através de uma rede de alta velocidade. Então, as pessoas podem, nos seus laboratórios, nas suas mesas, eles podem se conectar ao computador, enviar os dados que eles precisam enviar para fazer o processamento aqui internamente. É feito o processamento e os dados, os resultados serão enviados de retorno para eles.